Que céu é esse? Tá ou não, né? Tá um tempinho de chuva É? Tá um tempinho de chuva Bom dia, meu amor Bom dia que você dormiu, hein? Como foi que você dormiu? Me conte Muito sono, né? Já acordou com... Aproveitando que estamos fazendo almoço Vem aqui, deixa eu já fazer de chuva, viu? Hã? Vem aqui, deixa eu já fazer de chuva Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.